Mamãe, o dinheiro que eu te dei ontem foi o último que eu recebi por dobrar plantão. Mas a partir de agora, eu vou passar a ter o turno normal. Por isso eu te peço pra esticar a grana. Ai, filha, eu sempre estico a grana mais que chiclete. Serra Morena. Hugo, avisa a mamãe que eu saí. Que eu volto mais tarde, não sei se vou demorar. Bom dia. Bom dia. Em que posso te ajudar? Eu estou procurando a senhora Cáceres. Sim, eu sou a senhora Cáceres. Em que posso ajudar? É, meu nome é Lilia Romero. A minha prima Lupita está trabalhando no cartório do seu marido. E como hoje é o último dia de trabalho, bom, ela me disse que eu viesse perguntar se podia, se podia conseguir trabalho. Ela disse que um familiar de vocês estava muito doente. Ah, senhorita, eu lamento. Graças a Deus estamos todos saudáveis. E não precisamos de... Sim, mas eu posso trabalhar no que for. Ah, mas... Agora eu estou com um quadro de empregados completo. Por que não pede a sua prima para falar com a Eva, secretária do meu marido? Certamente ela vai poder te ajudar. Qual o nome disse que sua prima se chama? Lupita. Bom, eu vou indo. Muito obrigada. Escuta. Até mais, amiga. Obrigada por tudo, tá? De nada, Tereza. Tereza! Esperança. O que você tem? O que que houve? Por que tá chorando? Eu vi. Enfim, conheci a esposa do meu namorado. Peraí, peraí, peraí. Você foi até a casa dela? Mas eu não disse que ia com você. Pois é, mas a curiosidade me matava e eu não aguentei. E apareci lá. E depois? O que aconteceu? A mulher dele não tem câncer. Tava chegando como se viesse do clube. Eu perguntei se tinha algum doente e ela disse que não. Não posso acreditar que o Rubens tenha me enganado dessa maneira. Rubens? É. Rubens Cáceres. Rubens Cáceres. Por que ele fez isso? Por quê? Fica tranquila, Esperança. Olha, a primeira coisa que ele tem que saber é que você descobriu o jogo dele. Mas eu não quero mais ver ele. Você não sabe como me sinto. Não tenho vontade de nada. Não, não e não. Você não pode ficar assim, Esperança. Os homens são os desgraçados que só querem nos usar. Mas você não pode deixar isso assim. Você tem que se vingar dele. E vingar? É, claro. E pra quê, Tereza? Pra quê? Eu amava ele e eu amo. Mas depois disso... Eu não vou poder confiar nele. Não posso.